No último episódio de E.T. e Pikachu S2 Pikachu foi capturado pelo treinador Pokémon e E.T. ficou o hashtag chateado Cabe a E.T. recuperar sua amada de volta Não irei aceitar isso, vou atrás do meu amor Adeus filhos, só voltarei com a mãe de vocês Deixe-me passar Para passar você tem que responder uma pergunta Diga-me, qual é a pergunta? Por que a galinha atravessou a rua? Essa pergunta é muito fácil meu caro, para chegar ao outro lado Certa resposta Você quer o Pikachu de volta? Tem que me vencer em uma batalha É você? Eu fiz isso para ver se você era inteligente Meu pai derrotou o Shnok Mas isso não faz sentido Beleza, beleza Você me salvou, você é meu herói Aproveita e o outro poder Aproveita e o outro poder Aproveita e o outro poder